Tive 5 óvulos captados, um ficou imaturo, outro também não evoluiu e foram fecundados 3. Então 5 óvulos, 3 fecundados. Foram implantados 2, mas não tive sucesso. Depois da implantação andei bastante. Será que isso foi? Será que caminhar, ou seja, andar bastante, como ela falou, faria com que 2 embriões não se fixem? Não. E hoje me perguntaram isso. Doutor Júlio, será que por eu ter feito fertilização in vitro eu tenho que tomar um cuidado diferente? Do que uma mulher que engravida natural? Não. Não tem nada cientificamente comprovado de que nos diga que vocês vão engravidar mais ou que precisam de repouso. Ou que você não engravida porque você andou. Se vocês perguntam, hoje nossos pais em geral, todos vão ter mais do que 40 anos, que é a primeira mulher no mundo que nasceu de uma five, todos nossos pais, nenhum fez repouso. Nenhum fez repouso. E essa paciente que hoje me perguntava, diz, sabe por quê? Porque eu faço balé. E estava conversando com minha professora e falei, bom, estou fazendo tratamento. A professora falou, você sabe o quê? Todas as professoras daqui engravidaram enquanto elas trabalhavam. E todas davam aula de balé, que você fica ofegante, pulando, davam aula de balé das 8 às 18, todos os dias. Então, para engravidar, o balé aparece naquela situação que é ótimo, né? Se a gente pensa o contrário, vamos fazer um trabalho científico naquela população. Quem faz balé é engravida. Então, naturalmente, ele não altera. E quando eu faço five, tem alguma mudança? Não tem mudança absolutamente nenhuma. Então, não foi ter andado que faça essa diferença. Não tem mudança, não tem mudança, não tem mudança. Não tem mudança, não tem mudança.